E aí, nação cervejeira, vim falar um pouquinho sobre algumas das cervejas do Beer Pack de março. Começando pelo estilo English Brown Ale. É um estilo clássico, bem focado nos malts. Então a gente vai esperar essa coloração bem marrom, tá uma cerveja bem brilhante, tá linda. A espuma também é beijezinha, espuma aí de média formação, uma alta retenção. O que que é já esperado a cerveja? Notas de caramelo, notas de toffee, um pouquinho de tosta. Vamos provar? Aroma segue exatamente isso que eu falei, é completamente voltado para os malts. A tosta aqui tá em destaque, mas a gente também consegue pegar um pouquinho de nuts, avelã, um pouquinho de amendoim também. Carbonatação média. Afinal, um pouquinho seco, dá vontade de dar mais um gole. Tá uma cerveja bem equilibrada. Tem um amargor presente, mas ele tá bem sutil, tá bem gostoso. Tá indo de encontro super bem com o dulçor dos malts. Caramelo, toffee, tosta, também tá tudo presente. Tá uma cerveja bem gostosa. Nesse caso aqui é um rótulo com 4.6 de tero alcoólico. Então também é uma cerveja fácil de tomar, não tem aquecimento alcoólico. Recomendo e tenho certeza que você vai gostar. Cheers!